Olá, meu nome é Leonardo Guimarães Sofiati e essa é a apresentação do projeto O Capitalismo e a Desproteção da Sociobiodiversidade da Amazônia Brasileira. Pois bem, a Amazônia é considerada hoje o maior patrimônio de biodiversidade do mundo. Ainda há em seu território uma enorme diversidade de grupos étnicos autodeterminados que representam uma enorme riqueza cultural ao Brasil. Apesar da sua importância variar entre as diferentes áreas do conhecimento, fica claro que a Amazônia está presente no imaginário de todo o mundo como um ícone de preservação ambiental e lar para uma enorme variedade de povos nativos. Especificamente no Brasil, pode-se perceber que na Amazônia há uma diversidade de aspectos sociais, econômicos e culturais em seu território. Assim, é possível perceber também que essa riqueza presente na Amazônia não se dá também somente pela variedade de espécies nela abrigada, mas também pela pluralidade dos grupos responsáveis pela formação da identidade da sociedade amazônica. Entretanto, toda essa riqueza é frequentemente desconsiderada no sistema capitalista de produção, pois nele, a perspectiva dominante é a de maximização e obtenção imediatista do lucro. Nessa busca incessante pelo lucro e por um crescimento econômico muitas vezes abstrato e ilimitado, o homem se segue para a importância da preservação dos grupos e comunidades tradicionais, dos povos nativos e do próprio meio ambiente. Então, a pesquisa se faz necessária para termos uma visão mais crítica da realidade e podemos perceber qual é a relação que o sistema capitalista de produção estabelece com a natureza e com os povos e comunidades tradicionais que dela dependem. O principal objetivo da pesquisa é indicar como o sistema capitalista de produção inviabiliza a proteção efetiva dos povos e comunidades tradicionais e da sociobiodiversidade da Amazônia brasileira, tentando também indicar alternativas para melhorar a situação atual. A pesquisa busca, então, sistematizar como que ocorre a relação entre o sistema capitalista de produção e a sociobiodiversidade da Amazônia brasileira, ou seja, o meio ambiente, a própria natureza e os diversos povos que vivem nessa região. Para isso, foi feita uma pesquisa de natureza qualitativa, buscando encontrar fontes de análises e documentos que propusvessem caracterizar como ocorre essa relação. Entretanto, toda a pesquisa ocorreu durante a pandemia da Covid-19, que segue matando milhares de brasileiros diariamente. Por isso, foi inviável qualquer tipo de análise documental ou pesquisa de campo, pois tais atividades colocariam em risco os pesquisadores, desrespeitariam os protocolos de segurança e também ameaçariam a própria vida dos participantes da pesquisa, o que não era um resultado desejado de qualquer maneira. Então, toda a pesquisa se deu por meio da análise bibliográfica. Foram procurados livros, artigos, teses e textos que nos dessem novas perspectivas ou novas formas de se entender a relação que o capitalismo estabelece com a natureza e com os grupos étnicos autodeterminados. O estudo foi realizado dessa maneira, pois, devido à grande diversidade e variedade de textos e documentos dessa natureza, presentes tanto no ambiente virtual como em ambientes físicos, a pesquisa bibliográfica permite que a pesquisa inclua, e lá tome por consideração, uma maior variedade e um maior número de perspectivas diferentes a serem analisadas durante a pesquisa. Como resultado da pesquisa, foi possível perceber que a relação que o capitalismo estabelece com a natureza é extremamente complicada e tem uma relação conflituosa há séculos. O capitalismo tem como origem não a cidade, mas o campo. Pequenos proprietários e grandes arrendatários começaram a obter excedentes da sua produção, assim, criando uma competição pela venda desses produtos e desses excedentes. Assim, nascem os principais princípios do capitalismo. A competição, a maximização do lucro, a possibilidade da produtividade e uma busca quase incansável e inescrupulosa pelo crescimento e pelo desenvolvimento econômico. Ainda, como um desses princípios-chave do capitalismo, encontra-se a exploração da natureza, mostrando o quão complexa é essa relação e o quão difícil é combater esse problema, pois a exploração da natureza está como uma das principais bases do sistema capitalista de produção. Ainda, conforme os objetivos capitalistas e os impulsos capitalistas tornam-se mais ambiciosos, a destruição ambiental torna-se cada vez maior e, por meio da criação de novas teorias e perspectivas, tenta-se justificá-lo. Durante a modernidade, cria-se a ideia de que o homem, por ser um ser racional, deveria dominar a natureza, que, sobre essa ótica, é selvagem e não tem nenhum valor. Assim, não é somente capacidade do ser humano dominar a natureza, mas é seu dever. E, pouco a pouco, isso ocorre, porque o ser humano domina todo o território à sua volta e instrumentaliza todo o meio ambiente para atender aos objetivos capitalistas. A exploração, entretanto, cria a chamada falha metabólica, nada mais, nada menos do que o comportamento do ser humano em explorar mais recursos do que ele mesmo e a própria natureza são capazes de repor. Essa falha demonstra o quão equivocada é a perspectiva principal do sistema capitalista de produção, pois ela é incapaz de perceber que, a longo prazo, esse comportamento não se sustenta, pois a escassez de recursos causada pela falha metabólica inibirá a continuação do sistema de produção e afetará a própria produtividade que o sistema capitalista tanto pressa. Não suficiente, o capitalismo tenta instrumentalizar não a natureza apenas, mas também todos os povos que dependem diretamente dessa região e dessa natureza que deseja ser explorada. Defende-se, então, que os povos nativos devem abandonar totalmente sua cultura e juntar-se ao sistema capitalista, onde poderão aproveitar os benefícios desse sistema. Entretanto, isso não ocorre realmente. O real objetivo do sistema capitalista de produção é explorar essa mão de obra gerada através da exploração dos povos e comunidades tradicionais para aumentar ainda mais o lucro gerado. Então, não está nos interesses capitalistas garantir uma proteção efetiva desses povos e comunidades, pois isso significa a perda de áreas a serem exploradas, a perda de mão de obra e, consecutivamente, a perda de lucro. Para garantir que essa produção não se efetive, o sistema capitalista busca criar uma vitimização dessas populações e gerar a noção de que a natureza, quando intocada ou quando deixada às mãos desses povos, não possui valor, necessitando, assim, que o sistema capitalista intervenha e dê valor a essa natureza que, até então, não possuía valor nenhum. Cria-se também a ideia de um terceiro mundo que, sem recursos e sem a influência do sistema capitalista, precisa de ajuda, pois está carente de desenvolvimento. Novamente, percebe-se que essa perspectiva não é real, mas, na verdade, é algo criado pelos capitalistas para poder extrair as terras, expropriar as terras dos povos nativos e poder explorar. Assim, o sistema capitalista e a sociedade atual são marcados por enormes riscos, tanto à natureza como aos povos e comunidades tradicionais. E, embora antes esses riscos pudessem ser aceitos como preço do progresso, isso não pode mais ocorrer, pois esses riscos já chegaram a níveis críticos. Como podemos resolver esse problema, então? Bem, o sistema capitalista precisa ser reestruturado para incluir princípios de sustentabilidade e promoção dos povos e comunidades tradicionais como prioridades. Nesse sentido, propostas como o Great Reset do Fórum Econômico Mundial se mostram como extremamente importantes e necessárias. A pandemia da Covid-19 demonstrou que, quando necessário e quando nos são apresentadas emergências, a humanidade tem, sim, a capacidade de se reestruturar e se readaptar, mudando toda a cadeia produtiva para atender as necessidades de um determinado momento. De certa forma, as ameaças da sociobiodiversidade da Amazônia brasileira também são uma emergência. Então, também é necessário que o sistema se reajuste e se modifique, se reestruturando, para garantir uma melhor proteção tanto da natureza como dos grupos étnicos autodeterminados. Em suma, a pesquisa nos permite perceber que o capitalismo inviabiliza a proteção desses grupos pois os considera e considera a riqueza por ele gerada inferior ao lucro gerado pela exploração desenfreada na natureza. E isso faz com que todas as ações tomadas dentro do sistema de produção tentem extrair a proteção e extrair os direitos tanto dos povos como remover qualquer medida que busque proteger a natureza para que o sistema capitalista possa instrumentalizá-los gerando mais lucro. Esse sistema, infelizmente, ou felizmente, não poderá existir por muito mais tempo pois não há recursos para manter esse ritmo desenfreado de exploração da natureza e a riqueza que seria perdida se esse sistema continuasse existindo é grande demais. Nesse contexto, o capitalismo verde se mostra como uma boa alternativa para consertar a situação atual. ao invés de uma completa reestruturação ou revolução do sistema de produção, ele busca instituir a chamada economia verde, ou seja, a equiparar todos os princípios que antes dominavam de desenvolvimento e progresso a princípios de sustentabilidade e proteção dos povos e comunidades tradicionais, colocando-os como uma prioridade tão importante quanto como desenvolvimento. O capitalismo verde ainda se coloca como uma média, como um meio termo entre o descaso e a revolução, buscando uma implementação gradual de medidas que promovam maior proteção da biodiversidade e da sociobiodiversidade do planeta. Esses problemas realmente são difíceis, pois têm suas bases muito antigas e têm ocorrido há séculos. Felizmente, ainda há tempo para a humanidade reorganizar suas prioridades e dar a proteção devida à sociobiodiversidade da Amazônia brasileira. Obrigado. Obrigado.